Dá tempo aqui, meu diretor do recado, do telespectador? Encha aqui o telão pra gente então. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Alexandre e moro no bairro Vitória. Gostaria de te pedir pra mandar um feliz aniversário pra mim mesmo. Isso mesmo, é. É. Estou ficando mais novinho. Quero deixar um abraço pra todos vocês que são nota mil. Alô, Alexandre! Parabéns pra você mesmo. Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Elcimar. Elcimar Bonifácio. De Itabirinha. Eu e minha filha Ana Paula gostamos muito do seu programa. Elcimar, um beijo pra você. Sabe quem é de Itabirinha, Felipe? Tim Reis. Tim Reis, Diomara, Clebim, Clézin. Tamo junto. Um beijo pra você, Elcimar. Pra sua filha aí. Olha, canjiquinha. É o Pela Égua. Pela Égua é o nome. Boa tarde, Nico. Olha lá. Bora almoçar um Pela Égua. É o nome, olha aí. Você que é criado aqui do Carapa, sabe do que tô falando. Um abraço a todos do BG, que é nota mil. Quem vos fala é o Valdir. Amigo e irmão de farda do Éder Felício. Alô, Valdir! Olha o Pela Égua aí, ó. Felicão que gosta disso de manhã, né? Ele gosta, Gabigol. Meu irmão come arroz, feijão, carne de manhã. Sete horas pra manhã. Tá doido? Boa tarde, Nico. Meu nome é Jusceli. Você é o apresentador que ilumina a televisão. Aí, Lamonê. Hã? Você é o apresentador que ilumina a televisão. Tem o luz. A luz que vem de Deus. Graças a Deus. Ô, Jusceli. Um beijo pro seu. Obrigado pelo carinho. Boa tarde, Nico. Estamos aqui assistindo o BG, comemorando o nível da minha princesa, Maria Bianca. Dois aninhos. Carlos, do Nova Vila Bretas. GV. Maria Bianca, comemorando os dois aninhos. Comine, amine, amine. Um beijo pra ela. Parabéns e muita saúde. Valeu, Carlos! Ele tava sumido, o Hugo, viu, rapaz? Vamos ver se ele tá no estrangeiro ou se ele tá aqui. Boa tarde, Nico e toda a equipe do BG. Espero que estejam todos bem. Nico, passando por aqui, porque hoje é dia de parabenizar minha tia Lice, o mais um ano de vida. E desejar muitas felicidades e saúde. Sempre. Que Deus continue abençoando sempre. Obrigado, Nico. Tamo junto. Ô, Hugo, avisa pra tia Lice que eu não vou poder participar, não. É. Beijo pra ela, parabéns. Grande irmão Hugo, tá sumido, moço? Boa tarde, Nico. Sou eu, Nisse Castro, de Teflatone Centro. Gostaria que você mandasse um balanço pra mim. Não perca o seu programa. É muito bom. Ficamos por dentro de tudo que acontece na região e no Brasil inteiro. Parabéns pra você e sua equipe. Beijos. Beijos pra eu, Nisse Castro, lá em Tchachó, lá no Centro. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra gente. Sou a Marta de Ipatinga. Eu e meu esposo Horácio estamos assistindo vocês. Deus abençoe todos vocês do balanço. Marta e Horácio, um beijo pra vocês. Vocês estão onde, Ipatinga, Marta? Me fala o nome do bairro, gente. Boa tarde, Nico. Sou o Heitor, do bairro Penha. Estou ligado no Balanço Geral. Sou seu fã número um. Um abraço pra você, meu amigo. Heitor. Um beijo no seu coração. Viva o bairro Penha. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Porque aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus. Só a Marlúcia de Tumiritinga. Manda um abraço pra mim e meu esposo Wellington, que estamos aqui ligadinhos assistindo o melhor jornal do Brasil. Vocês são nota mil. Um abraço a todos do BG. Marlúcia Silveira. Aí sim, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Um bom trabalho pra vocês aí. Vocês são nota mil. Um beijão pra vocês. Emily Costa. Onde é que vocês estão, hein? Não falou nenhum bairro, nem a cidade. Próxima. Oi, Nico. Me chamo Maurício. Maurício? Oi, Nico. Me chamo Maurício. O senhor do Tanflotone. Um abraço pra todos vocês do jornalismo. Ah, tá explicado. Nico. Essa aí, minha cachorrinha, bolinha. A bolinha lá, ó. A bolinha, Maurício. O Salento do Tanflotone. Terminou. Amanhã tem mais.